Vanderli dos Reis Santana, em pouco menos de uma semana, passou de um cidadão comum, alguém sem antecedentes criminais, para um dos homens mais procurados pela polícia. A foto dele está rodando o país e o reflexo disso foi imediato. Depois que divulgou a foto de Vanderli, a Polícia Civil recebeu várias ligações de pessoas repassando supostas pistas sobre o paradeiro dele. Só que muitas dessas informações foram desencontradas, o que acabou dificultando ainda mais o trabalho dos agentes. Recebemos, sim, algumas informações, alguns locais em que o rapaz poderia ter sido visto, diversas fontes também que são contraditórias. Existem várias informações que a gente tem que filtrar também, porque várias pessoas, no intuito de ajudar, acabam confundindo também com algumas inverdades. Então, a Polícia Civil tem filtrado, sim, as informações que recebe e tem feito um trabalho de inteligência no sentido de localizar o rapaz. Apesar das informações desencontradas, a polícia já possui elementos que podem levar à prisão do suspeito, só que não divulga para não atrapalhar as investigações. O delegado Felipe Sala trabalha com a possibilidade dele estar em outro estado. A cidade de Itumbiara, ela faz divisa com Minas Gerais, então a gente não descarta o fato dele ter passado para Minas Gerais ou para qualquer outra cidade que seja distante ou de qualquer outro estado. E a Polícia Civil conversou com os familiares dele, buscou mais informações com a família? Então, a família do suposto autor, ela não se encontra mais na região. A gente não tem mais contato com nenhum deles, inclusive já estamos em busca para colher depoimentos, até mesmo para que ele possa se defender da suposta acusação, mas até o momento nenhum deles foram localizados. Temos informações que o local que eles se encontravam, no Panamá, já não estão mais lá. Então, nenhum familiar do suposto autor tem feito contato com a Polícia Civil. Na última terça-feira, Vanderli dos Reis Santana cometeu um dos crimes mais graves da história de Itumbiara. Matou um casal e feriu o filho de uma das vítimas. Frank Leiber Silva e Silva levou um tiro na cabeça e morreu na hora. A mulher dele, Marília Silva e Silva, morreu no hospital. A motivação do crime choca pela crueldade. Testemunhas disseram à polícia que Vanderli fez tudo isso porque acreditava que as vítimas teriam transmitido o coronavírus para parentes dele, que acabaram morrendo em função da doença.